Passou por audiência os três homens suspeitos e estuprados adolescentes de 13 anos durante um evento político na cidade de Tavares. Vou com o Rafael agora atualizando a informação. Rafael. Pois é, Fábio. A decisão foi do juiz plantonista da cidade de Princesa Isabel, que compreendeu que eles tiveram, apesar do cometimento do crime, uma relação ali que foi consensuar o seu emprego de violência contra a adolescente. Mas vale ressaltar que prática de atos sexuais com menores de 13 anos configura de toda maneira o estupro de vulnerável. O juiz então decidiu que esses homens deverão manter distância da vítima, da adolescente, de 13 anos. Além disso, deverão comparecer sempre que forem solicitados pela justiça para responderem pelo crime em liberdade. Essa situação toda aconteceu no final de semana, após um evento político na cidade de Tavares, no sertão paraibano, onde, de acordo com a denúncia realizada pela família da adolescente, ela teria sido convocada por esses rapazes para uma sequência de atos sexuais. Inicialmente, ela conheceu um rapaz nessa festa e foi com ele para um motel. Lá, eles tiveram relações sexuais. Depois, esse homem convocou um outro amigo, que também teve relação sexual com a adolescente. E após esse ato, uma terceira convocação foi feita a um outro amigo, que também realizou o ato sexual com essa menina. E diante desse cenário, onde a adolescente foi exposta a essa situação de estupro de vulnerável, ela, após dormir com um deles, apareceu em casa no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, contou a um familiar o que tinha acontecido e a denúncia foi realizada. Os jovens envolvidos nessa situação têm 19, 21 e 22 anos, foram presos inicialmente após a denúncia e depois de serem levados para a cadeia pública de Princesa Isabel, passaram por audiência de custódia e aí esperaram e veio a decisão da justiça, onde eles poderão responder por esses crimes cometidos. Houve também a determinação de uma medida cautelar, a exemplo da proibição e também da aproximação à adolescente. O caso segue ainda sendo investigado com inquérito aberto na Polícia Civil. É com você, Fábio. Obrigado, obrigado, Rafael.